Alô malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos estar a testar a paleta Menage Amois da Colourpop que eu recebi agora do free shipping que eles fizeram, portanto se querem saber que cores estão dentro desta paleta que tem lá embalagem, acho que dá para perceber mais ou menos e se querem ver a pigmentação, swatches e tudo sobre ela é só continuarem a assistir Então, a caixinha dela é assim ela é a Menage Amois, se não me engano pressed powder palette e ela é assim, cor de rosa, tem aqui só o nome e eu vou guardar a caixinha porque agora não sei quanto a vocês, mas eu estou viciada em guardar as caixinhas das paletas portanto, tudo que vem agora eu guardo portanto, a paleta é assim, exatamente igual à caixinha então, ela é assim na frente e tem aqui por trás os nomes ela é quality free, portanto top vem aqui os nomes todos das sombras e ela tem então estas corzinhas maravilhosas tudo em tons rosados e tem ali dois glitters incríveis portanto, vamos estar então a brincar hoje com esta paletinha e eu vou mostrar-vos a minha opinião acerca dela porque eu não testei nada da Colourpop ainda então, eu vou começar por fazer swatches eu vou fazer assim de fila a fila e vou então mostrar-vos os swatches dela então, estes são os swatches da paleta por ordem eu já vos vou dizer as cores e eu tenho a dizer que amei estes folítas são incríveis e eu vou querer muito usar isto no meu olho já retirei então os swatches do braço portanto, vamos começar então a nossa maquilhagem e eu vou começar aqui com esta sombra que é a Novel ou Novel eu não sei mas vamos começar eu já tenho então a minha pele pronta sobrancelhas feitas vou mesmo só fazer aqui os olhos com vocês portanto, vamos lá ver a pigmentação desta menina já apliquei então a primeira sombrinha que é a Novel ela é assim um tonzinho de rosa mesmo daqueles de transição que eu acho lindo eu não tinha assim nenhum rosa destes na minha coleção por isso é que eu também adquiri esta paleta e até agora não tenho nada a apontar acho que eles fumam super bem eu só tive de buscar o produto uma vez à paleta e deu para fazer cada olho eu fui buscar uma vez para este fui buscar uma vez para aquele e deu perfeitamente portanto, eu agora vou passar ao tom do lado que é matte do lado o Novel está aqui vou passar este tonzinho Obsession que é um tonzinho de rosa mais escuro tem que ter cuidado porque elas são bastante poerentas mas isso vocês já sabem que é uma coisa que não me incomoda mas se incomodar alguém tenham isso em atenção vou pôr o rosinha mais escuro aqui no cantinho e subir ligeiramente ali para o côncavo então, segundo o tom aplicado e como vocês podem ver eu escureci assim um bocadinho mais o canto externo e passei um bocadinho ali para cima para o côncavo mas como eu quero agora escurecer ainda um bocadinho mais o canto externo eu vou aqui com esta sombra que é a No Drama que é a cor mais que é a cor mais escura da paleta que é assim um bordô e vou com um pincelzinho mais pequeno vocês podem ver que ela é mesmo bastante pigmentada e ela tem um bocadinho de fallout não sei se vocês conseguem ver já esfumei então aqui as três corzinhas eu usei apenas três pincéis de esfumar com diferentes tamanhos portanto, vocês podem ver que conseguem fazer um olho bastante elaborado digamos com três pincéis eu usei assim um de esfumar maiorzinho para pôr a primeira sombra um mais pequenino para pôr a segunda e um ainda mais pequenino para pôr a terceira agora vou tentar aplicar a sombra confesso que é este glitter aqui rosado e vou tentar mesmo com o pincel se não der eu vou com o dedo e pronto malquinha glitter aplicado eu acho que ele ficou lindo eu vou vos mostrar eu acho que ele ficou mesmo bonito ele foi super fácil de aplicar está incrível eu agora vou só dar um toquezinho talvez com a sombra Miss que é este bordeaux aqui mas com brilhos e vou só assim dar um toquezinho com o dedo e passar aqui de lado do glitter entre o glitter e a sombra matte só para dar uma transiçãozinha pronto então, não é assim uma coisinha que se note muito mas é assim só mesmo para dar um toque para fazer a transição do glitter para a sombra matte para não ficar aquele risco mesmo marcado de glitter e sombra matte portanto agora vamos passar para a parte de baixo dos olhos porque como eu já fiz a pele posso já passar para a parte de baixo dos olhos ah, devo também dizer que eu não tive queda nenhuma nem de sombras nem de glitter vocês podem ver aqui que eu não tive mesmo queda absolutamente nenhuma e isto não é uma coisa que eu costumo fazer não costumo fazer a pele primeiro e depois as sombras mas como estive a gravar um vídeo para o Instagram desta vez comecei pela pele mas não tive queda nenhuma portanto podem à vontade arriscar em fazer a pele primeiro que não vai acontecer nada então primeiro eu vou assim com um pincelzinho mais achatado e vou com a sombra no drama que é a sombra mais escura que nós aplicamos no canto externo e vou assim só calcar mesmo juntinho à raiz das pestanas e depois vou com o pincel assim mais fofinho mas também achatado e vou com a sombra Obsession que é aquele rosinha este tom o Obsession tem bastante queda portanto tem de limpar bem o pincel antes de usar para não dar bosta e vou esfumar com a sombra mais escura e por fim vou com o mesmo pincel mas com a sombra novel e vou esfumar estas duas corzinhas mais para fora agora para terminar vou aqui com esta sombra que é a Tree List que é este douradinho e vou só pôr no cantinho interno porque é a sombrinha mais clara que temos aqui assim com um tom mais ou menos champanhe então altinha vou dar por terminado este olho eu acho que já está bastante bonito e rosado apesar de ainda a câmera não estar a captar as cores como elas são verdadeiramente mas vamos ignorar eu acho que ele está bastante belo portanto eu vou só pôr aqui uma máscara de pestanas ver se põe uma pestaninha postiça ou não e já voltamos ao nosso plano inicial para dar as reviews finais sobre esta paletinha mega então altinha voltei já passei máscara de pestanas acabei por não aplicar a pestanas de pestanas simplesmente porque não me apeteceu acho que o clube está bastante giro assim sem pestanas portanto por só máscara já apliquei batom o batom que eu estou a usar é este aqui da Sofiex que é da coleção é da Makeup Revolution com a Sofiex é na cor cake é assim um rosa castanho não sei explicar esta cor é assim eu gostei imenso imenso desta paleta eu já estava assim mais para lado para cá podemos dizer assim com as sombras da Colourpop porque eu tenho visto imensa gente a lutar de cinzar e estava muito 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 curiosa portanto as minhas expectativas estavam assim lá bem 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 no alto portanto se eu caísse a queda ia ser grande mas não não caiu adorei acho que ela é mega linda já estou ansiosa para testar a outra que ainda por cima é da coleção das princesas portanto eu quero muito 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 testar quero conseguir tirar da alfândega sem pagar nada porque eu não passei o limite do valor mas vamos ver se isso é possível se não for a gente paga porque Colourpop é Colourpop portanto é assim a vida mas pronto então de 0 a 10 eu vou dar um 10 esta paleta eu sou muito boazinha a dar pontuações eu não consigo dar pouco porque eu penso se eu comprei é porque eu queria se eu gostei é porque é boa portanto vamos dar 10 porque porque é que eu vou estar a dar menos se eu gostei e se ela é boa é um 10 malta é um 10 eu adorei comprava de novo vou continuar a utilizar ela tem tons incrivelmente bonitos que eu adorei e enfim não tenho nada a dizer mesmo da paleta até o glitter eu acho que funciona super bem eu tenho outros glitters que são mais brilhantes que estes não é um daqueles glitters que vocês olham e ele nota-se na câmera não é um desses glitters eu tenho outros glitters nomeadamente os da Musa que fazem esse trabalho melhor mas é sim malta adorei na mesma ele é um glitter incrível enfim não tenho nada a dizer de mau sobre esta paleta exceto que é dos Estados Unidos e vos fica preso na alfândega portanto não sei quando é que a Colourpop vai voltar a fazer free shipping talvez quando tiver 20 milhões que faltam que é 10 milhões portanto olhem é esperar é lidar e é ver se entre tanto lojas de Instagram ou lojas desta vida começam a revender Colourpop então é isso malta eu vou dar este vídeo como terminado já fizemos aqui a nossa maquilhagenzinha em tons de rosas roxos nestes tons assim e pronto se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso gosto aqui em baixo comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam se tem esta paleta se aproveitaram o free shipping da Colourpop se não se quer concederam a fazer à vossa vida se não aproveitaram e não se esqueçam também de subscrever aqui em baixo ao canal este botãozinho que está vermelho tem de ficar cinzento a dizer subscrito portanto mudem lá este botãozinho e ajudem por favor é isso eu tive algum tempo sem postar vídeos lá pelo instagram eu falei que o meu computador deu o berro portanto a pessoa decide vir para o youtube e o que acontece o computador dá o berro fiquei sem só no computador portanto não consegui editar vídeos mas pronto malta voltamos portanto não se esqueçam por favor de subscrever o canal digam-me ideias de vídeos que vocês gostavam que eu trouxesse sigam-me também pelo instagram o meu nome de utilizador é barbara.rigueira make up então por hoje é tudo malta eu amo-me de vocês um grande beijinho e até ao próximo vídeo beijinhos e aí e aí e aí e aí e aí